Sabe a história da filha que estava no parque com o pai? Não. E aí ela viu uma banca onde estavam vendendo maçãs. Ela falou assim, pai, eu quero uma maçã. E o pai não tinha muito dinheiro ali, mas ele tinha o suficiente para comprar duas maçãs. Ele comprou as maçãs e deu para a filha segurar. E a filha simplesmente olhou para o pai, né? O pai pediu uma maçã e ela deu uma mordida na maçã. Aí o pai pediu outra maçã e ela deu uma mordida na outra maçã. Aí o pai ficou chateado, pensando, onde eu errei? Na educação. Na educação da minha filha. Onde eu errei para ter esse comportamento tão egoísta? E aí a menina olhou para o pai e disse, papai, essa é a sua maçã. Essa está mais doce, está mais suculenta. E o pai, então, ficou emocionado porque ele sentiu, ele julgou uma criança tão pequena, achando que ela estava fazendo uma coisa horrível. E, na verdade, ela estava querendo beneficiar o pai com a melhor maçã. Então, moral da história, o pai julgou muito rápido, ele não esperou as coisas acontecerem para ele ter mais informação, para ter aquela ideia de que realmente do que estava acontecendo. Tchau, tchau.